Da legenda Tá, a gente veio aqui pegar um... Mais um infiltrado, né? Mas não é um infiltrado, né? Peguei, movendo no target Copy isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Você cai atrás E você está em seu próprio Rolando 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 E aí, fritboa 3rd E aí, fritboa 3rd Hummm Cara, se você não sabe o que faz com um level 9 Imagina eu que não sei o que eu vou fazer com 6 level 9 Só se a situação está mais fácil Vamos! Vamos! É hora de motorizar. Correndo! Acabando na posição do target agora. Eles normalmente levam de 2 a 3 rounds para acabar. Como? Como que alguém consegue fazer isso? Porque eu não consigo conseguir. Como você monta um combate que é desafiador e ao mesmo tempo acaba tão rápido? Não dá pra fazer nada nesse período de tempo. Estão indo para aquele lugar. Entendido. Vamos sair. É um maravilhoso dia. Acho que eles estão vindo pra cá. Não vou atirar não. Espera. Eu estou indo. No Overwatch. Pois é eu falo, né mano? Rolando. Afirmativo. Vamos sair. Vamos para a posição. Fica aqui exposto. Ver se ativa algo. A gente pode começar com o turno de vantagem dentro do Overwatch. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Hora. Eu estou indo para a qualificação. Eu estou fazendo palco. Eu estou fazendo palco. Acero. Eu estou indo. Pensei que me elevaram no target. hou na posição do target agora. Eu estou em movimento. Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Nossa, eu odeio muito vocês! Posição confirmada! Vem para cá! Poder confirmado! Certo! Vem para cá! Enquanto o inimigo. Vem para cá! Vem para cá! Certo! Está brincando comigo, não é uma pegadinha. Estou literalmente ficando exposto para ver se eles detectam a gente, mas nem assim. Acho que eu tinha montado um NPC que essa habilidade é de amigo dos portos, como lembro. Estou no caminho. Estou no caminho. Cuidado! . Não, 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 não! Eu não vou conseguir! Ser, ser ou não ser. Não vou pensar em algo, não vou conseguir algo. Eu vou pegar! O que você diz! Nunca me engana! Talvez uma espalha não vai! O que você quer dizer O que eu prefiro não arriscar? Aqui, coloque! Não me apetece Tem que ter a cor O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Pera aí Eu não sei, a minha concepção do combate de ontem que teve é que não foi difícil não Beleza, você desmaiou e tal, mas cara, você não sai machucar, nada do tipo, você quase não vai machucar O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? É, eu cortei o cabelo hoje Tá apresando Vou ter que presenciar um trabalho essa semana E aí Deixa eu cortar o cabelo pra não parecer um mendigo chegar lá Eu posso lidar com isso Que bomba barata Que bomba barata Você não tem life reflexos. Acertei o caminhão lá atrás. Muito pouco você não alcança ali. Dá pra gente vir até aqui então. Será que você só tem flash? Garante uma flash ali que eu acho que o espectro não consegue usar o negócio dele. Você que tá usando 12 né. Nossa, o granada não vai chegar lá e a chance tá muito back. No Overwatch. Com muito pouco não dá pra flanquear o amiguinho aqui. A granada também não chega nele. Dá pra dar um tirambaço no faceless ali. Mas eu vou esperar chegar mais perto. Já que eu sou os SMGs. Aqui... Running gun tá em cooldown né. 56, 48... Vou tentar esse 56 aqui. Ok, não deu bom. Fala aqui no próximo turno. Se não matar o Lancer ou o Oak, a gente vai ter 2 skins aí. Vou meter o Oak aqui, foda-se. Isso foi válido. Afirmativo. Dei duas balas no negócio e explodiu o carro. Quais são os jogos desse mês? Desse mês... Vai ser a DLC do Anoes do Caos. Terminar o South Park. Sei lá que mais. O inimigo está chegando. Absolutamente. Estou preparado para o Rock. Estou preparado para o Rock. Estou preparado para o Rock. Ahn... Vem você pra cá. Você vim pra cá. Não é bom, boss. 100%. Não é muito chave. O que é 80%? Estou bom. Você sabe que isso é bom! Comissão de confirmação, área segura, status confirmado, missão acolhida. E se confere na virilha aqui? Comissão de confirmação. O discurso comandou os cidadãos lojais hoje por... ...standando para aqueles que abandonariam nossos valores para aqueles do mundo antigo. O problema maior que teve nessa... ...nessa dungeon para a PT é que a PT é focada em... ...basicamente é todo mundo marcial, não tem nenhum spellcaster. Então se você fazer uma dungeon basicamente... ...onde todos os bichos só dão porrada, praticamente. Porque, sei lá, o único spellcaster que tinha... ...a intenção desde o começo não era fazer ele soltar bola de fogo, por exemplo. Então como ele não tem nenhuma magia grande ofensiva... ...só quem tinha a mesma magia grande ofensiva é a rainha, né? Aí acaba não atrapalhando tanto por causa desse negócio. Mas... ...numa dungeon que vai ter bastante spellcaster, por exemplo, aí vocês vão sofrer mais, com certeza. ...e Alex, boa tarde. Mas qualquer dungeon que eu mandar que só tem é lutador, é marcial, aí... ...é mamão com açúcar pra vocês. ...savado por causa desse怎, mas ainda tem que pegar o eu sentimento. Vamos tirar isso, baneiro. Estou viajando. Vou fazer uma antena aqui nesse lugar. Como é que estão os quadrinhos aqui mesmo? Para ver se eu posso fazer a missão ali. Martmorp está disponível. Outro nome é boa agora. Então dá para mandar. Vamos lá investigar as coordenadas do cérebro do codex. Cliquei em launch já. Nossa, 9 dias para infiltrar. Meu chapéu. Definitivamente não vai ser dado para vocês aqui não. Muita gente na esquadrão. Está louco. Espera aí, deixa eu dar uma olhada no nome dos inimigos. Grande Archon, Codex, Mecha, Pesado, Sectoid, Spectre de Elite, Guardião, Escudeiro, Nagelite e Crisálida. A gente só tem basicamente um mecânico e um mais ou menos que é o Spectre. A gente vai ter bastante dano e tem bastante explosivo também. E tem hacker e tem granada. Acho que o Space vai sair melhor aqui. Não tem tanta gente para infiltrar. Então dá menos tempo. Tava 14 dias, agora está saído. Cara, não sei se eu fiz. Deixa eu ver. Não sei se já tem rank para isso. Ei, Commander. Aqui, Large Unit Infiltration. O que é isso aqui também de ficar mais tempo sangrando? O dinheiro a gente tem agora. Buffar os médicos com Wild, Esquiva e Defesa? Sim. Bom gastar tudo essa porra. Mais experiência ganhada de morte? Sim. Lightning Strike. Mais mobilidade nos dois primeiros turnos da batalha enquanto estiver oculto. Não, por que não? Risky de Lucha também, pronto. Já comprei tudo aqui. Agora não falta nada. Mas o especialista do Dex-Con 1 não é o granadeiro. Warsuit. Esse Warsuit é um dilema. Aqui não aparece Heavy Weapon no bagulho. Só dá estilo de wall mesmo. A gente tem 40 Loys. Dá para fazer umas... tem 4 armaduras disso daqui. Pqs são nela. 10 Bar aqui também. Há mais uma isso para mim? Você só vai falar que eu tenho 0 da Serpente sendo que já tinha uma? Mas enfim. Esse aqui também eu lembro de ter coisa da Stase Ou sei lá Bean Cannon, Lance de Plasma Já tem um, faz rifle Um rifle, dois E outro Cadê o outro Sniper? O Spider Suit Cadê a armadura da Serpente, parceiro? Sniper não pode usar? Fui roubado Claramente eu fui roubado Até sumiu a armadura aqui da Serpente e Velha Spider Mas eu já tinha uma, eu fiz outra agora E ela não está aparecendo O que me leva a crer que eu fui roubado Muito bom Especialista eu quero que hackeia, Matheus Pode colocar esse fuzil para você aqui A missão de história é importante Melhorei ela? Não, mas ali é para construir Não é para melhorar Dá para melhorar ali? Nem sei Acho que não tem mais aloe para fazer nada Vida em 5 Regenera 2 É bom, esse aqui é o cara que está com os poderzinhos do Spider-Man aí Você lançar chama então tem que estar com bastante ataque na linha de frente Aqui, tira esse bagulho daqui É bonitinha a arma A cor preta ficou foda, hein? Pensa que eu mentaria bastante de sua vida Se você é granadeiro é bom que você tenha que passar isso também Vamos levar uma plasma e uma incendiária. E... Ah, acho que assim tá bom. Poxa, agora parece que eu vou colocar a review weapon aqui. Plasma Blaster. Aí sim, agora sim. Hum, na verdade Surpresa aqui coloca Spanner de Magazine. Hum, é que eu vou ficar devendo uma armadura melhor para você, hein, Technical. Eu não tenho mesmo. Posso te dar uma arma melhor. Entendeu o que você entendeu? E aqui eu não vou ter nem uma coil disponível, mas eu tenho a beam do Halo aqui para usar. Magnetic Beam. Granadeiro do Long War, uso Schweder, ganho, plasma, técnico, pode usar as melhorias do místil ou lançar chamas. Pode ser. 5 pontos de armadura, vamos levar um negócio de carapaça aí e esse daqui. Pode levar balas... Pode levar balas... Não, leva um magic kit, precisa de magic kit. Tem que estar levando. Aí esse sniper aqui também vai levar um magic kit. Vai levar a outra sniper, plasma. Tem que estar levando. Hum, bonitinha essa arma, gostei dela. Spanner de Magazine, Supressor, Scope avançada. Ok... Pontos de habilidades. Você está com 9 pontos. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Deixa eu ver. É... Pode colocar... Esse aqui de dano adicional para as granadas. Vem que você... Ah não, você é granadeiro. Pode levar. Esse aqui também seria bom de pegar, mas depois eu pego. 3 pontos. Esse aqui está com 5. Deixa eu ver. Hum... Mais fácil de dar crítica nos aulas marcadas? Pode ser. E é isso. Seis dias para filtrar. Vou dar um boost para ajudar aí, senão o negócio vai ficar louco. Mais uma cena de história é difícil de... Ah... Uma coisa difícil de... Ah... Vocês não estão com PCS, né? Pô, ajudei o upgrade na sua arma. Ah, andei, não? Pera aí, então. Mas PCS vocês não estão. Bruno, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Você viu o novo... O novo do Power Ranger da Netflix? Não vi ainda não, mano. X-Com Space? Exatamente, velho. Os Rangers Space aqui, velho. O que eu posso colocar aqui é o Technical, né? O Technical a gente poderia colocar para ele... Ahn... Como esse cara fica muito na linha de frente para jogar o lançar chamas, eu acho que um suporte de emergência de vida vai ajudar demais para ele, velho. Porque se ele tomar bala lá e se for crítico o dano, né? Ele vai só desmaiar. Ele também expande o tempo que ele vai ficar sangrando. Pro Sniper a gente pode colocar Pupilas Imperreativas. Que a próxima vez que ele errar um tiro ele ganha mais mira. Para cá a gente pode colocar... Aqui é Granadeira, né? Granadeira a gente pode colocar... Body Shield é uma boa. Eu tenho dois Body Shield, né? Esse aqui é o quê? 5 de mira e reduz a esquiva dos inimigos. Em 25 você está em uma elevação melhor que o alvo. É difícil você estar em uma elevação maior. Mas esse aqui é bom para Sniper. Coloca o Body Shield. Para o nosso segundo technical a gente pode colocar... Acho que também vou colocar o suporte de vida aqui, velho. Muito PCS, tem que começar a usar esse. Eu sempre esqueço. Aqui... Você tem coisa de Overwatch, Helren? Tem. Então se você tem coisa de Overwatch, tem um PCS que é bom para isso aqui. Que é o... Cadê, cadê, cadê? Esse aqui? Aqui ó. Ganha mais 15 de defesa e 1 ponto de armadura quando tiver em Overwatch. No caso é sempre que a gente der um dash com ele. E no Sniper aqui, o último, a gente coloca... Deixa eu ver... Vou colocar esse aqui. Percepção profunda. Todas que ele estiver em uma elevação maior que o inimigo, ele perde 25 de esquiva. Vamo embora, galera. Vamo embora, Sniper. Vamo embora, Sniper. Sniper, desploi. Sniper, verde para desploiar. Beleza, vou dar um boost só para ajudar aqui a galera, né? Porque ele vai saber o quanto de inimigo que a gente vai esbarrar aqui, velho. O que temos? Andar em Loyalty Liberation. Resgataram um defector. Cientista? Acho que dá para fazer, velho. A gente tenta levar o mínimo de jeito possível. Ué, o que aconteceu com o seu capacete, amigo? Melhorei sua roupa e você perdeu o capacete? O que aconteceu aí, velho? O Shadow alcançou de usar o capacete dele, eu acho. Cadê? Ah, é porque ele era para estar a cabeça invisível, eu acho. Cadê? 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 Shadow, Shadow. Shadow, Psycho, Space, Shadow. Aí, agora sim. Cara, a gente pode mandar o Shadow. Foda skin de cachorro, é? Foda. Skin de cachorro eu vou ficar devendo, cara, me desculpa. Dá para mandar o Shadow e mais alguém. Só para se trair o cara, não precisa mandar muita gente. É até mais fácil a gente levar pouco. Quem que pode fazer uma dupla com o Shadow? O Shadow. Hum... Precisava evoluir esse Templar aqui. Não dá mil maravilhas ainda, mas... Limbo pode ajudar. Hum... Cara, no Shadow, temos um fã dos Rangers. Acho que o Bruno, ele... Bruno, você está chegando agora. Deixa eu mostrar para você que eu acho que você também gosta. Acho que você vai gostar de ver isso, então. Vou mostrar para o Bruno o que a gente fez aqui com o nosso X-Con, vai. Esquadrão Morphing. Está aí, esquadrão Morphing. Está faltando algumas coisas aí, eu acho. Não, acho que está tudo aqui. O melhor esquadrão. Esse cara nem é suspeito para falar. Esquadrão Space. Esquadrão Quantum. Esse aqui eu tinha que inventar umas cores de Ranger, porque esse aqui só tinha três cores do... Original, mas enfim. Esquadrão Psycho. O Maçodon está aqui de gaiato, porque ele fez Bound. Aí o Pepsi Squad é o meu esquadrão, mas enfim. Aqui eu sou o Pepsi Man. Que é eu, o Exterminador, o Arnold Schwarzenegger e o Snake Eyes. Aí temos o esquadrão Overwatch, para a alegria da garotada. Com a Tracer, o Bastion, a Ashe, o Soldados 86, a Sombra e o Batiste. Temos o esquadrão dos Rangers do filme. Com a skin lá do filme. Aí temos o esquadrão dos Slayers, com uma Ranger Slayer. O Doomguy. Outra Ranger Slayer, que é a nossa Reaper. É... É... O Daish. O Lorde Drakkon e o... Limbo. Aí temos o esquadrão SWAT, que o Shadow lidera. Afinal, ele era da SPD, então... SWAT, polícia, comida com ele, então ele está liderando aí o esquadrão SWAT. Aí temos os Knight Sentinels, que é a armadura do... Do jogo do Doom. E quem lidera o esquadrão é o Marauder aqui. Aquele... Carinha do machadão do jogo. E... Temos a Umbrella também. Essa aqui só vai nas missões que tem Lost, por razões óbvias de roleplay. A Umbrella está aí para limpar. Armadura do Resident Evil 7. Esquadrão Halo, que eu uso para fazer missões mais suaves, que no momento não é nenhum, porque está tudo difícil. Mas eu fiz aí uns Spartans. E um grupo de cover aqui que eu fiz com... Também roupas do Halo, mais Spartans aí. Para eu mandar nas missões lá de covert, para pegar suprimento, pegar material, pegar Reaper, tem claro, todas essas coisas aí. Eu até poderia recrutar mais gente, porque tem tipo uma gama infinita de possibilidades para recrutar. Mas... Não tem muito porquê. Só se aparecer... A Widowmaker e o... O McCree, que eu vou recrutar. Mas eles não querem aparecer. Infelizmente. Eles já apareceram como... Engenheira e não está aparecendo de novo. Eu posso deixar a Katana da Assassina com o Shadow. Perdão. É só a gente mudar a skin. Esse dá mais dano que a dele, na real. Quanto é dano esse daqui? Esse daqui dá de 8 a 10, é o que ele está usando. A da Assassina dá de 6 a 10. Provavelmente o seu ataque é com arma melee... Espera. Durante que você ataca com arma melee, você ganha mais um de boost de dano em ataque melee. Dura 5 turnos. Ah... É interessante. Mas acho que para ele combina mais esse daqui mesmo, velho. Por causa desse Void Strike aqui. Combina mais com... Com o Ranger. Ele poder teleportar e bater no cara. Embora a gente vê que ele não teleporta porra nenhuma, né? Mas enfim. Tá, deixa eu tirar essa galera aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que que tem na missão aqui de inimigo? Gunner, Mecha, Naja Elite, Codex, Arkon, Elite, Lancer, Persector e Wrist. Eu acho que vou mandar só o templário e a gente dá um boost para infiltrar melhor. Não quero arriscar muito não. Pode levar um colete Stase. O medkit bolado. Tem muton aqui? Não tem. Eu preciso começar a caçar muton para fazer a armadura melhor. Infelizmente não tem. A gente não está com a melhor arma do mundo aqui também, mas a gente vai mandar só a galera aqui. Então bora lá. Eu não tenho material para fazer. Estou com dois alóis. Com certeza que eu não tenho. Tudo vai alói nessa digiromba. Cadê? Não dá para fazer não. Mas como eu queria que tivesse uma categorização das armas, eu fico muito perdido nessas armas. Precisa de quatro alóis. Já deu certo aqui a Prada. Temos 34 pontos de habilidade agora para gastar. Tem uma coisa para pegar loot. Pode ser aqui. Pode mandar eu. E me manda com os cara do Covert de novo para eles ganharem level. Aqui para isso. Como que eu esqueci de criar o Reaper, cara? Tenho dois Reapers. Eu passei ali em dois Reapers. Na verdade o Reaper tem um só, mas eu passei por ele ali. Cadê a bandeira dessa digiromba de Reaper? Aqui. Aqui, velho. Ah, eu não coloquei o mod do Reaper. Já tem a Tracer de pistoleira. Não, vou esperar mais. 100% aqui. Também dá para esperar. 11 dias. Hackearam o computador da resistência. É porque não. Hackear a gente pode mandar aqui. Escolhendo o filme. Vai lá. Escolhendo o filme. Tem muito tempo para filtrar, então vai ser de boa. Ok. Aqui. Você está com um canhão bom. Vou ficar devendo uma arma melhor para você aqui. Choque Absorbers. Garante mais um de armadura e toma menos dano de explosão e tem imunidade de dano de queda. Você não toma dano de queda. Deixa eu já falar isso. Só que a gente derrubar, né? O que é bem difícil acontecer, se não for a gente mesmo fazendo. O que você está aí está bom. Vamos embora. Não apareceu a missão de resgatar o Korag, né velho? O cara matou o assassino e isso custou a vida dele, velho. Olha! 200% aqui na SWAT, estraí no VIP. Tinha falado que ia ficar streaming light, hein? Jogo metido para mim, mas vamos lá. Vai ser dificinho, mas... Tem que dar um jeito. Maluca, desse outono Com um leve friozinho Pra noite, né Só calor infernal A semana toda Com um leve friozinho Normal, vai ficar mudando Esse clima faz frio, faz calor Do nada Não tem nem como O corpo não aguenta Ainda sou fiel A tese que não existe Mais estações do ano Tá tão bagunçada A parada aqui Não dá pra conferir mais nada Por nossa ajuda Em extração de um VIP Que tinha sido Providando data de reconhecimento Nesta área Nós temos as coordenadoras Que podem ver Que podem ver Que podem ver Uma contingência de forças hostiles Para fazer isso funcionar Olá, VIP, viemos O Advent já sabe que estamos aqui Então a sua posição não está Concealada pela extração O Advent já sabe que eu estou aqui Quem diz isso, Bradford? Tem um shinobi comigo Tá, se a gente fazer uma linha reta Com certeza tem gente bloqueando As subidas pra cá São feitas aqui por trás Ou por aqui O melhor caminho Em teoria Seria pra cá Vamos dar uma checada Bem compreendido Eu vou Vamos dar uma guardada Aqui atrás Cara, é aquilo, né Ele não morre Se você jogar uma bomba nuclear Mas se você pisar nele Ele morre E tem muita alienígena Que pisa Aí fica difícil Esse cara sumiu O poder me guia Shibachi Afirmativo Afirmativo Corre, meu senhor Minha senhora Sei lá Holly Safe, safe Vem até aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima É importante Aparentemente está limpo Aparentemente está limpo Não tem problema Não tem problema Os caras me viam ali Os civis Se viam é uma desgraça Quem se viu Quem se vê Uma boa decisão Uma boa decisão Caguei Caguei pro seu amigo Atirei pra cima ainda Tiro de alerta Valeu, falou V.I.P. extraído Com sucesso Sem chamar muita atenção Graças ao civil Podia ter sido melhor Oh, que maravilha 24 galóis Valeu pra caramba Fazer follow Nossa Se valeu Caramba Valeu 20 anos 20 anos de paz E prosperidade Exatamente E ainda tem missão De liberação Então Estamos com os V.I.L.D.R.E.S Triste em Sua sabedoria E vamos Desenvolver Essa crise Desenvolver Ele ir embora Ele foi Rapitado Pela Chosen Cara Pior que eu acho Que vai bugar O Coral De verdade Porque aquela missão Ali a gente Matou a assassina E quem Rapitou ele Foi a assassina Eu não sei O que acontece Quando ela Te rapita E morre depois Eu acho Que ele vai Estar bugado Vamos ver O Coral O Coral O Coral O Coral O Coral Nosso truque está fazendo isso parecer fácil lá, comandante, obrigado a você. Isso aqui de prender o alvo em uma prisão piscionica é bom. Stone Strike, não. Amplificar. Marca um alvo único com lentes piscionicas, causando que ele leve 35% a mais de dano nos próximos três ataques. Ação livre. Opa! Peguei ainda. Equipe Shadow. Vamos colocar low profile é bom. Shadow Strike é interessante. Mas vamos pegar Bladestorm, mais importante. Dá pra pegar também o low profile. Tem 18 pontos livre. Apenas a instalar. Amor de damas... Apenas a instalar. Ainda bem que o Ilambo é a versão para do Korag. Vamos ver. Vou fazer uma instalação no privado dele. Cadê o autor e eu irei começando, comandor. Manoplas celestiais. E a armadura dele também está usando a Plated Vou colocar uma Power para ele Aqui está a Streamlight, quem está aqui mesmo? Umbrella, que tem Lost O que tem que fazer aqui? Pegar Supply Vamos lá, Umbrella Homenagem ao Resident Evil 4 que lançou essa semana Tem que fazer um bom trabalho Vamos lá Vamos lá . . . . . . O que está faltando agora sempre é aloe, o resto a gente tem. Queria jogar o Resident Evil 4, mas 250 na versão base é osso. É aquilo, né? Ah, beleza, os caras vão fazer uma versão HD do jogo que lançou há 15 anos atrás. Vamos cobrar o preço cheio por isso. Tá, faz aí. Quando tiver 10 reais eu compro. Se você quer cobrar o preço cheio de um jogo que você lançou há 15 anos atrás, vai tomar no seu cu. Dead Space 1 fica 10 reais no Steam, velho. Lançaram a versão nova do Dead Space por 250 reais. Aí do nada aparece o cachorro pra ajudar. Mas não mataram o cachorro nessa versão nova do Resident Evil 4? Eu acho que não dá pra salvar ele mais, né? Ele aparece morto. É o que eu achei um puta vacilo, inclusive. Foi só pra demo? Foi só pra demo? Ah, bom. Então, o Luan Gameplay vai poder voltar a ganhar dinheiro com isso. Porque ele faz bolão pra ver se mata o cachorro ou não. O cara tem que seguir ele lá. Aí a galera fica mandando doação pra matar e doação pra não matar. Aí ele fica rico. Salvar a economia do cara. Boa. Que é uma ideia genial, inclusive. Em todo jogo que tem animal ele faz isso. Pegou 5 mil uma vez? Olha isso. Tá doido. Não julgo porque farei igual. É, o que o Luan Gameplay é louco, todo mundo já sabe. Ainda é um surpreso pra ninguém. Nossa, a caixa tá longe pra caralho. Então vamos pelo telhado primeiro. Que é sempre melhor. Se a gente tem os soldados da Umbrella com poderes psionicos, a gente pode considerar que eles participaram do Projeto Miranda? Ao invés de distribuir ele? É o nome do bagulho? Ou não? Esqueci o nome do bagulho da Resident Evil 7. Que criou a menininha com os poderes muito loucos lá. Vamos lá, tudo bem? Tá, encosta nessa janela aqui. A gente vai descer depois. Encosta aqui. Aqui. E aí. 10-4. Roger. Moving to Overwatch. Porque o YouTube só me recomendou isso agora, eu nem sei o que é isso. Deixa eu ver. Nossa, abertura é o Powerade com Chaves. Depois eu vejo, peraí. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Nossa, eu acho que parece que tá longe. Vou salvar o começo dessa missão? Salvei. Tá, eu vou dar outra aqui porque... Essa missão é correria. Qualquer movimento tem que ser devidamente calculado. Ah, tem uma caixa na frente daquela ali. Beleza. Isso, vai pra longe, amiguinho. Ok. Pode esperar aqui. Não mexa um músculo. Espera aqui. Espera aqui. Espera aqui. Vamos fazer isso. Affirmativo, cobre agora. Affirmativo, cobre agora. Putz, tem uma caixa ali onde eles estão, velho. Ali, ó. Ali atrás. O ideal dessa missão é você chegar perto do máximo de caixas possíveis antes de você ser ativado. Porque aí você consegue começar já com uma vantagem absurda e cada vez que eles consigam levar algumas embora. Deixa eu dar uma checada aqui se tem mais alguma aqui por perto. Ó, acho que tá tudo pra lá onde eles estão agora. Nenhuma dentro do container. Aqui tem duas. É, a gente vai ter que startar esses caras aí, velho, em algum momento. Que arma que vocês estão usando? Todo mundo... Ah, isso tá de boa. Aproveito que vocês estão mais perto e vem pra cá. Vem pra cá. Aí, essa galera assume aqui a caixinha. Eu vou fazer. Ficou. Vem aqui. Ficou. Overwatching. Overwatching. O que não vai dar? Vem pra esse container aqui. Vem e faça um. Overwatching. Mais uma caixinha. Vem até aqui. Se a gente fosse pra próxima caixa, a gente teria sido revelado. Vem que eu não tentei. Aqui não dá pra ver nada. Tem outra caixa aqui. Aqui. E outra aqui atrás, ó. Vem você pra mim, então, pegar essa caixa aqui atrás? Ai, ai. Ah. Done. Closing on target position now. Em cima da casa? Nossa, realmente, velho. Mano, quem colocou essa caixa ali, velho? What the fuck? Tá bom. Valeu por falar aí, velho. Hum. Hum. Nice view. Got it covered. Covering now. On overwatch. Ok. 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 Estamos pegando um segerno corretivo do transponder. Firebrand está em rua para fazer a aposta. Se a gente for um pouquinho mais à frente, a gente vai revelar eles, então vamos ficar quietinho aqui atrás. Aqui revelou, né? É, não põe ele, mas foi algo pior. Outro grupo. É de boa. Marca isso daqui. Você está usando 12, né? Tem que cobrir. Ai, ai. Está na hora de chamar os amiguinhos zumbis, como todo soldado da Umbrella faz quando o problema bate. A comida está na mesa. Ali eu já marquei. Dá uma volta que aqueles caras vão vir aqui com certeza. Não está nem perto. Não está nem perto. O tremario pode estar mais longe. O Losh é uma desticação maravilhosa. O inimigo ainda está na mesa. O inimigo ainda está na mesa. O inimigo ainda está na mesa. O inimigo ainda está na mesa para recuperação. Não, não está na mesa. A gente vai marcar essas caras, Metas15. Qualquer um inimigo ainda está vazio. O inimigo ainda está vazio. O inimigo ainda está vazio. Vamos chegar bem pertinho ali para dar um oi Oi meu chapa Tem um colega que está em overwatch lá atrás Lost Dasher, o Dasher não pega a gente Só o Grappler Não consigo nem ver o bicho que está em overwatch Ah, está aqui É, mata esse colega que você veio para mim Vou aproveitar que você tem esse negócio Tem um tirambaço na cara, se bem que vem mais longe primeiro Encaixa aqui dentro Então vem até aqui Putz, não matou Esse não vai matar também, tem muita vida Os Lost no geral estão com muita vida agora Nossa, tem duas caixas aqui atrás Quanto eu quero me arriscar por uma caixa Acho que tem quatro caixas aqui Vou precisar de uma ajuda, mas chega aí Aquilo aqui não vai dar para fazer nada Então vamos dar um tirambaço aqui O Grazade é foda Não vai dar para overwatch Não fiz nada Essa aí não tinha muito o que fazer porque não tinha como chegar nela Advent just air lifted out their first crate We're gonna have to move fast if we want to get a chance Relaxa, Brad, vai dar tudo certo Você só põe a arma Grazed Se o Grazed deu 5 de dano, o meu deu 3 Eu estou usando uma arma muito melhor que a sua Não! Isso não se sentia bem! Não! Isso não se sentia bem Não sei se esse aqui foi um Grappler que tá do meu lado. Não, é um Lush normal. Eu definitivamente peguei aquele. Eu acho que isso vai ser tudo. Pegue ele! Estão fazendo o fogo aqui! Tô louco, velho. Como assim? Magic Kit curando um. What the fuck? Pô, mas tem que usar a Magic Kit pra tirar o negócio. Você vai ficar bem. Ah, curou quatro. Lógica. Apesar de ajudar lá na frente, velho. Como é que eu vou fazer isso? Uh, você tem explosivo com você, sentinela? Interessante, é uma ação livre isso aqui, hein? Perca esse Overwatch imediatamente. Mas ele tá com escudo. Eu tenho uma atividade aqui. Bom, aqui eu vou ter que fazer uma limpa também porque... Não dá. Vou atirar nesse deck aqui primeiro. Tem uma atividade aqui. Até quando atira, você bate, velho? Tive ela! Um avião em mim. Eu deixei! Não se preocupe, não precisa perguntar duas vezes. Marca a caixinha Granadeiro, você vai vir pra cá Você tem visão da Naja Tem uma caixa atrás dela e a gente vai jogar uma incendiada lá, chega Não? Aí é triste A nossa chama muito menos não vai chegar, então vem pra cá Talvez a sua chegue Eu acho que como a gente vai subir aqui pra pegar essas caixas que estão aqui Eu posso tomar o Ivec mais ou menos aqui Pra gente depois Vem pra cá caso a Viper tentei manquear você Aqui a gente vai vir até aqui Não perca o meu tempo Vamos tentar deixar Deixa eu ver Tinha visão do cara que queria dar ponto de vida Vamos tentar deixar aquele sentinela insano Eu vou tentar deixar aquele sentinela insano É, imagina que nem acertar É, imagina que nem acertar É, imagina que nem acertar Acha a sua vista Vem pra cá então E vamos acertar aquele cara lá, ó Conqueado Mano, 80% Talvez os Losts acaba destregando ali pra gente Tem um vivo ainda Tem um vivo ainda Toma Tem um vivo ainda Toma Tem um vivo ainda 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 Você é vulnerável! Link do Walking Dead, a parada. Bem até aqui mesmo, loucão. E agora a gente taca fogo nessa maldita. Eu não consigo jogar fogo nela, velho. Ah, é que só pega singular praticamente. Eu não queria ficar sem cor pra fazer isso, né? Enfim, acho que vou fazer. Vem até aqui primeiro. Você é um grappler, Dasher? E você? Você é um grappler? Se eu bloquear a escada aqui não tem como vocês subirem, certo? Ok, eu vou. Aqui tem mais alguma caixa? Tem três caixas pra marcar. Eu marquei uma aqui. Duas. Cadê a terceira? Aqui, aqui atrás. Tá, se a terceira tá ali atrás, a gente pode te decidir. Vem pra cá. Sky Ranger mais ou menos aqui, ó. Vou ficar esse aqui mesmo. Vou ficar esse aqui mesmo. Você já errou 80%, errou 91% agora. Você quer realmente sobreviver mesmo? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Roger lá. 28% Eu vou só chamar a cara dela então, vai. Se ela ficar queimando ela não ataca. Se ela ficar queimando ela não ataca. Solid, rápido. X-Ray já me levou em espalho. Ih, rapaz, eu precisava calar com a mão ali igual um gorila, velho. Achei que ele tinha que cruzar a escada. Ai... Errou. Tome. Ah, me larga, amigo. Oxi. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Porra, não pode nem te elogiar, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oh, não! Cheryl McDonalds. Porra, bicho. Isso é Firebrand. É hora de ir. Que cagado, viu? Rock and roll! Cuidado. Target neutralizado! Não é uma destacação muito boa, mas é o que dá pra fazer. Affirmativo! Vai pra cá. Atirem esse cara aqui primeiro. Atirem esse cara aqui agora. Beleza. Vim pra cá, na maciota. Reloadado. Você. Vai pra se exponder aqui. O problema é que usar a gente vai ver a gente. Até aqui. Estou toda a gente. Estou toda a gente. Nossa, não vai pra ver aqui ainda não. Vamo lá. E aí, reúne, boa noite. Apareceu no RPI de ontem, nada, porra. Não tinha nem zumbi. Parry disso, f***ing casual. Antes de ir, eu vou juntar uma facota aí ó. Pô, vou botar uma caixinha aí, ó. Pô, votar uma caixinha. Vou botar uma caixinha aí, mas eu vou priorizar a salvar a vida do... do amiguinho ali. Pô, vou botar uma caixinha aí. Pô, vou botar uma caixinha aí, ó. Pô. Porra, que diga? Pô. Ah, que legal, não tem como eu subi... Thank you, X-Con! Não tem como eu subir por aqui porque o cara morreu na escada Tem que dar a volta pra cá Pra conseguir salvar a pessoinha Ai, que maravilha, né? Aí é bom demais, X-Con Apenas Nossa, cara Tinha que cortar o cabelo, né? Vou ter que presenciar um dia nessa semana aí pro trabalho Mas dá pra ir pro cabelo que eu tava Aparece atrás de mim ainda, vou embora, velho Apareceu outro grupo aqui ainda, eu vou embora, total Não sei se esse aqui tivesse phasewalk pra teleportar lá pra cima Mas eu não sou dev Venho até aqui, que não pega fogo aparentemente, não sei como Até aqui Ai, bom dia Até aqui Dash muito louco pra cá Tá, tá, tô fazendo o que eu tô fazendo Revelou o Brasil e o mundo aí É, eu vou ter que ir embora, não vai dar pra fazer nada Não deixar eu subir para a escada ali Realmente foi uma jogada de mestre Fiquei admitindo Não, mas foi uma jogada de mestre Da escada ali, eu achei que ia bloquear os blocos Eles escalaram igual um burilo Enquanto isso eu estou lá me fudendo Ah, ele vai dar Stasis Ah, que legal A magia que eu não tenho contra com ataque Saudades daquele negócio que tinha no jogo base do feedback É a melhor coisa Outra! Eu vou tirar a galera que está aqui Porque senão... Já viu Vou dar só umas balas aqui antes para tentar limpar um pouco a região Mas vai ser difícil Porque está todo mundo com vida cheia Ahn... 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 A granada vai dar de 2 a 5, mas aí eu vou perder minhas ações e eu estou dentro do negócio. Tanto se vocês são grapplers. Dasher... Não tem grappler. Estou na dúvida se ele alcança o Ivec, porque aqui está dentro da área. Já está lá. Roger. Oh, eu estou realmente assustado. Você está dentro da área agora, dá para dar uma limpada. Descobrindo. Descobrindo. Naio. X-ray. Poderia usar alguma armadura. Estou indo. Boa sorte, amiguinho do Dash, do Stasis. Aqui o negócio está louco, não dá para esperar não. Eu não me sinto muito bem. O cara é muito cagado de tiro. Não tem como. O cara é muito cagado de tiro. O meu chapéu. Esse cara aqui é um grappler ainda, né? Dasher. Falar em Dasher, eu vou dar um Dash aqui. Dá licença. Estou pegando fogo aqui. Eu não posso mover. Desculpa aí, amiguinho. Não deu para te salvar, não. Mas é por causa que o jogo deixou subir esse cara de um cadáver. Não está de outro sentido. Se puder, você salvava. Triste. Isso foi difícil, velho. Nossa. Aí, um está triste ali chorando em posição fetal. Pelas baixas que a gente teve. Eu vou ver, eu vou ver. Eu vou esperar sair dessa tela aqui de Lógica, senão vai ter que acabar tudo para aplicar. Eu vou ver. Se estraer, tiauí. Vai estar segura. Vou ver aman. Espero não Beste o dia. commissaria de estar bem proitta. Acho que não antesversemиновão. Quando a시다 wisdom e Bola não tinha Agora temos uns zumbis para lidar com isso. Eu acho que eles vão gostar sim, afinal ela morreu para que pegássemos 24 calórias. Eu acho que eles vão gostar sim, afinal ela morreu para que pegássemos 24 calórias. Eu acho que eles vão gostar.